E assim, existe alguma exceção em relação a essa definição em o que plantar primeiro? O que plantar primeiro? Existe. Existe de acordo com essa avaliação inicial. Geralmente não se tem matéria orgânica. Então você vai plantar matéria orgânica primeiro para gerar condições e depois vir trazendo as outras culturas. Então a exceção, são essas exceções em ambientes que já estão estabelecidos ou em ambientes que não se tem nenhum tipo de matéria orgânica. Você vai precisar plantar essa matéria orgânica. Então essas exceções são basicamente essas duas. Ou em ambiente que já tem culturas estabelecidas, que você vai vir observando essa área e compondo essa estratificação, esse ambiente. Ou caso não tenha nenhum tipo de matéria orgânica, aí você tem que plantar matéria orgânica. Então é aconselhado primeiro plantar aí culturas que possam gerar matéria orgânica para posteriormente você vir com demais culturas que você queira ter com foco comercial. Primeiro cuidar do ambiente, né? Exato. Saber o que você quer como foco principal, cuidar desse ambiente e aí quando esse ambiente estiver favorável vim com essas plantas mais exigentes, né? E aí E aí E aí E aí E aí